A canção de hoje é de 1986, uma canção romântica que fala sobre o encontro do verdadeiro amor como se fosse o primeiro. Canção da grande Ken Guster que faleceu no ano de 1999. Por isso, vamos juntos viajar. Na canção You Touch My Life, você tocou a minha vida neste caminho da tradução. Por toda a minha vida, tive a impressão que estive tropeçando na estrada rochosa do amor. Tentando encontrar o meu primeiro e único amor. Todas as mágoas permaneceram como que pairando sobre mim, afogando-me em minha solidão. Confesso que tentei esconder minha dor até que você chegou. Agora está tudo bem. Pois você me curou com seu amor. E agora sinto vontade de me entregar novamente. Você tocou minha vida. Você é tão especial. E nenhuma canção que cante, nenhuma palavra que diga, poderia dizer, como ensino de hoje. Você tocou minha vida. Você é tão importante. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Todas as noites fazia uma prece. Para que o meu amado descesse brilhando em um raio de esperança. E me levasse embora para os dias felizes. Oh, e aqueles velhos sonhos desfeitos, sempre lá presentes para me assombrar, perdidos dentro do meu vazio. Minha vida estava coberta de chuva até você chegar. Minha vida estava coberta de chuva até você chegar. Agora está tudo bem. Pois você me curou com seu amor. E agora sinto vontade de me entregar outra vez. Você tocou minha vida. Você é tão especial. E nenhuma canção que cante, nenhuma palavra que diga, podia dizer, como eu me sinto hoje. Você tocou minha vida. Você é tão importante. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Se você tocou minha vida, você é tão especial. Nenhuma canção que cante, nenhuma palavra que diga, poderia dizer, como eu me sinto hoje. Você tocou minha vida. Você é tão importante. Oh meu amor, você é muito especial. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Oh meu amor, você é muito especial para mim. Obrigado.